Vamos apalpar, vamos apalpar. Galerinha, vamos falar hoje de um órgão que tem a função de apalpar o mundo. Estamos falando da pele, nossa terceira aula sobre tecido epitelial. Não poderia ficar de fora, né? Um assunto tão importante. A pele que tem a função de interagir nós com o ambiente. É por meio da pele que nós interagimos com o que está ao nosso redor. Vamos lá, então. Considerações sobre a pele. Pele é o maior órgão do nosso corpo, de 5 a 7 quilos no adulto, pretensendo ao sistema tegumentar, juntamente com pelos, unhas e glândulas. Portanto, o sistema tegumentar é composto de pelos, unhas e glândulas. É a primeira linha de defesa do corpo humano, contra parasitas, atrito, radiação, é o caso do pigmento melanina, que protege contra a radiação, e também contra desidratação, porque na nossa pele existe a proteína queratina. Pessoal, a primeira linha de defesa contra esses invasores é a pele. Depois vem aí também a produção de anticorpos, mas a primeira linha é a pele. Vamos estudar isso em sistema imunológico, tecido sanguíneo também. Na pele ocorre a produção de vitamina D. Veja só a importância metabólica da célula, produção da pele, produção de vitamina D. Na pele ocorre a conversão do ergosterol. O ergosterol, na presença de luz, na presença de raios solares, é convertido em vitamina D, o calciferol. 2. Estrutura da pele. Vamos estudar passo a passo as principais estruturas de um pedacinho de pele. A pele é formada por duas camadas. A epiderme, que é um tecido epitelial que já estudamos. A epiderme começa em uma camada germinativa, onde as células nascem cilíndricas ou prismáticas. São células em intensa mitose. Elas nascem em prismática. Aí elas vão subindo durante o seu ciclo de vida, chegando até a camada córnea, onde existe a queratina. Essas células aqui agora têm forma de pavimento. São células escamosas ou pavimentosas. A derme, pessoal, é formada por tecido conjuntivo frouxo. A derme é formada por tecido conjuntivo. Aqui se encontram vasos sanguíneos, como você pode ver, glândulas, o folículo piloso do pelo, o músculo eretor do pelo. Pelo não tem mais acento, agora com a nova regra ortográfica. E aqui a glândula sudorípara, glândula sebácea, também são encontrados na derme os próprios receptores, os receptores sensoriais, como corpúsculos de Meissner e também as terminações nervosas livres. Se localizam todas na derme. Fique ligado, a hipoderme não faz parte da pele. É um tecido conjuntivo frouxo ou adiposo, mas não faz parte da pele. Na ilustração, a hipoderme está em amarelo aqui, que são células adiposas, chamado de tecido subcutâneo, tecido adiposo. Não faz parte da pele. Continuando, vamos fazer uma ressalva. Na camada córnea, existe a abundância de queratina, camada córnea queratinizada. Essa proteína é importante por quê? Porque ela é uma proteína impermeável à água. Ela não deixa a água passar, não deixa a água ir embora. Por isso que a pele tem essa função de evitar desidratação. É na pele que ocorre a proteção contra desidratação. É a presença dessa proteína que viabilizou a vida na Terra, para evitar desidratação, que começou lá com os répteis. Glândula sudorípara, músculo eretor do pelo e tecido subcutâneo com células adiposas. Estes aqui fazem o controle da temperatura corporal. A glândula sudorípara, ela produz o suor. No suor, contém água. Quando o nosso corpo está em tensa atividade metabólica, estamos com o corpo quente, a água esquenta, ela evapora e leva consigo o calor, resfriando o nosso corpo. A glândula sudorípara, aqui temos duas, elas começam na derme e terminam em poros, lá na epiderme. Músculo eretor do pelo. Pelo agora não tem mais acento, mas essa é uma ilustração antiga. Temos aqui o folículo piloso. Lembrando que em cada pelo, temos aqui uma glândula associada, a glândula sebácea, que produz o sebo, a gordura, que vai lubrificar os nossos pelos. Como o nome já diz, músculo eretor do pelo, deixa o pelo ereto. No frio, esse músculo contrai e o pelinho fica ereto. No calor, ele fica caído. Tecido subcutâneo ou tecido adiposo contém células adiposas. Já sabemos que a gordura, ela funciona como um isolante térmico, servindo também para fazer a manutenção da temperatura corporal. 3. Classificação da pele. A pele, ela vai ser classificada de acordo com a tonalidade, que varia entre quase preto, devido a alta concentração de melanina, para quase sem cor, aparentado ser rosado, devido a vaso sanguíneo sobre a pele. Então, na classificação proposta, temos 6 tipos de pele. E olha os cuidados que devem ter. Essa pele tipo 1 aqui, ela sempre se queima quando sai o sol. Essa pessoa aqui, ela tem queimaduras, então ela tem que usar mais protetor solar e ter mais cuidados com a sua pele. Já a pessoa, a pele do tipo 5 e do tipo 6, raramente se queima quando sai o sol. Por isso, pessoal, a necessidade de cuidados especiais, dependendo do tipo de pele, isso deve ser levado em consideração, para evitar o câncer de pele. A produção de melanina é feita pelos melanócitos, células da camada basal da epiderme. Camada basal é aquela camada germinativa, onde ocorrem frequentes mitoses, que mantém contato com os queratinócitos, por intermédio de projeções citoplasmáticas. Esses prolongamentos é que permitem que os pigmentos melânicos produzidos se depositem nos queratinócitos. Então, funciona assim, pessoal. Essa célula verde grandona, que é o melanócito. O melanócito produz a melanina, o pigmento que protege a pele contra os raios UV. Como você pode ver, o melanócito possui projeções citoplasmáticas. E cada melanócito desse está em contato, dá conta de aproximadamente 35 queratinócitos. Então, funciona assim. O melanócito produz a melanina e essas projeções citoplasmáticas permitem que os pigmentos melânicos produzidos se depositem nos queratinócitos. Então, esses queratinócitos vão receber a melanina dos melanócitos. Os queratinócitos são células epiteliais especializadas no acúmulo de queratina. E a melanina depositada vai ser depositada ao redor do núcleo. Então, olha que interessante. A melanina se deposita ao redor do núcleo. Para quê? Para proteger o DNA. Proteger os genes ali presentes para evitar o câncer de pele ou outros tipos de cânceres, de tumor. A condição congênita e hereditária que a pessoa não produz o pigmento melanina se chama albinismo, como você pode ver nessa ilustração. Bora resolver uma questãozinha? A pele é um órgão extremamente importante para o corpo humano, que na idade avançada sofre modificações perceptíveis, como mostrado na foto a seguir. Considerando o conhecimento sobre este órgão e suas funções, é correto afirmar que a pele A possui uma cor que varia de quase preta para quase sem cor, devido à quantidade de melanina maior em pessoas de pele escura, é importante na neutralização de radicais livres induzidos pela radiação solar. Olha que perfeito, olha que maravilha! Já temos a nossa resposta. Alternativa A, como vimos no slide anterior. Alternativa A, a de amizade, a de amor. B, envelhecida, tem extinguidas ao longo do tempo as funções de regulação de temperatura e de sensibilidade ao calor. Ao frio, a pressão, a dor e ao tato. Pessoal, extinguidas não, pode ser diminuídas. Sim, ela tem diminuição da sensibilidade, uma pessoa idosa da temperatura já perde um pouco da noção de temperatura e de calor, mas extinguidas não. Esse termo aqui deixou a assertiva incorreta. É parte do sistema tegumentar? Sim, é composta pela epiderme. Sim, está preenchida por células prismáticas, que se dividem por mitose. Pessoal, a pele é formada pela epiderme, mas a derme. Existem células prismáticas, sim, células cúbicas também, mas essas células vão achatando. Então, quando chega na superfície, elas são células mortas e células escamosas ou pavimentosas. Ok? Ectoderme, que dá origem à pele e seus anexos, não mesodérmica. Item incorreto. Possui anexos com funções secundárias, não apresentando um papel essencial no sistema tegumentar, como glândulas, pelos e unhas. Alternativa absurdo, né, pessoal? O pelo, função de controle da temperatura. Quando está frio, você fica todo arrepiadinho, né? O pelinho fica ereto. Então, esse item aqui está incorreto. Mais uma questãozinha, pessoal, para a gente fixar esse assunto aí. UPE 2009. Nossa pele requer cuidados e proteção. O uso de protetor solar e creme hidratante é recomendação dos dermatologistas para uso diário. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pele é o tipo mais incidente em ambos os sexos. Em nosso país, a exposição excessiva aos raios solares associados à radiação ultravioleta representa a principal causa desse mal. Sobre a estrutura e suas características, analise as afirmativas. A pele é o maior órgão do nosso corpo, verdade? E é constituída de três camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme, que é considerada tecido adiposo subcutâneo. Galera, eu falei que a hipoderme não faz parte da pele. Esse exercício, eu coloquei essa questão justamente porque ela deu a hipoderme como correta, como parte da pele. Mas você pode entrar com recurso nesse tipo de questão. Você pode citar o autor, procurar na internet e você vai ver que a hipoderme não faz parte da pele. Ok? A cor da pele é determinada basicamente pela ação dos pigmentos melanina e caroteno. A melanina, protetor solar natural da nossa pele, de coloração marrom escura, é produzida nos melanostos da epiderme. E o caroteno, de coloração alaranjada, acumula-se na hipoderme. Pessoal, uma curiosidade é que a quantidade de melanostos em cada pessoa, tanto faz na pessoa negra como na pessoa mais branca, é basicamente a mesma quantidade. O que muda é a quantidade de melanina produzida por esse melanosto. Ah, então esse melanosto na pessoa negra, ela é mais ativo, tem um metabolismo maior do que na pessoa branca. A epiderme é um tecido altamente vascularizado. Parou? A epiderme e tecido epitelial não possuem vasos sanguíneos. Já estudamos. Se você não está ligado, acesse as nossas aulas anteriores de tecido epitelial. O extrato córneo, ou camada córnea, também atua como protetora da pele, evitando a sua dessecação. Esta camada é a mais externa, formada por células com citoplasma preenchido por queratina, com grandes núcleos e atividade metabólica intensa. Pessoal, a camada córnea, a camada germinativa sim, ocorre mitoses, as células cúbicas vão se tornando pavimentosas. Mas na camada córnea não, aqui as células estão mortas, então não está intensa a atividade metabólica. A alternativa incorreta. Só coloquei aqui o gabarito D, apenas 1 e 2 estão corretas, lembrando que deve ser questionado o item 1, porque a epiderme não faz parte da pele, mas o gabarito deu como correto. 4. Receptores sensoriais presentes na pele. São epitélios especializados em receber estímulos. É por meio desses epitélios, que estão ligados a terminações nervosas, que a gente interage com o ambiente, com o que está ao nosso redor. Nesse pedacinho de epitélio existem vários receptores e vamos estudar cada um deles. Classes de receptores sensoriais. Temos então mecanorreceptores, como os de Ruffini, Passini, Meissner, Merkel e órgãos terminais de pelo. Alguns receptores localizados no pelo. Esses mecanorreceptores aqui, eles são sensíveis à pressão, à vibração, ao toque. Termorreceptores, como o de Ruffini, sensível ao calor, e Krauss, sensível ao frio. Nossos receptores são sensíveis à dor. Como exemplo, terminações nervosas livres. Não importa o tipo de receptor sensorial. O que você tem que saber também é que não são eles que vão sentir a dor ou sentir o frio, o calor. Eles vão receber o estímulo pelo meio da via aferente e transmitir essa informação. Todos eles desembocam em terminações nervosas e vai ser transmitido lá para o cérebro. Lá sim você vai processar a quantidade de dor, a intensidade de dor, se está frio, calor. Quem faz isso é o cérebro. Existe então uma conversão dessa energia física, cinética, o calor. Tudo isso vai ser transformado em energia eletroquímica que vai ser processado lá no cérebro. Em amarelo aqui, temos os corpúsculos de Messner. Perceba que eles estão nos tecidos mais superiores. Por quê? Porque eles são os mais sensíveis. Eles têm a função de detectação de pressões suaves. Detectam vibrações entre 3 a 8 Hz. Estão localizados em abundância na ponta dos dedos, nas digitais, no lábio, na face, em regiões sensíveis. Por quê? Porque o Messner, pessoal, é o grande responsável pelo tato. É por meio dele que nós conseguimos, principalmente dele, que nós conseguimos perceber a textura de objetos, a textura, por exemplo, do algodão, quando você toca alguma coisa, saber que objeto é aquele. Falou em pressão suave, estamos falando nos corpúsculos de Messner. Outros receptores sensoriais são esses em verdes aqui. Perceba que eles estão localizados nos tecidos mais profundos da pele. Por isso, eles têm um limiar de excitação mais elevado. Esses são os corpúsculos de Pacine, ou Vater Pacine. São sensores de adaptação rápida. Detectam vibrações na faixa de 30 a 800 Hz. Leia-se, pressão forte. Eles são sensibilizados quando ocorre um movimento brusco dos tecidos, da articulação. Por isso, eles têm um limiar de excitação mais elevado. Por exemplo, eles são sensíveis quando uma pessoa estica a pele, ou altera mecanicamente a posição do tecido. Em azul, temos os terminais de Ruffini. Esses terminais são sensíveis ao calor, mas eles são sensíveis também à pressão e à dor. Por isso, eles podem ser classificados como mecanorreceptores e também como termorreceptores. Ruffini, sensível ao calor. E Krauss, sensível ao frio. Encontrado muito nas mucosas, na boca. A gente pode perceber que quando fica frio, já sensibiliza os nossos lábios. E também os órgãos genitais. Existem bastante receptores desses. Esses termorreceptores. Em roxo, temos os discos de Merkel. Perceba que eles estão localizados também na parte superior da pele. Portanto, eles são sensíveis ao tato e à pressão leve. O que diferencia o disco de Merkel dos corpúsculos de Meissner, é que esses aqui têm adaptação rápida e estes aqui adaptação lenta. Um exemplo é quando você vai tomar banho na água quente, água fervendo. Inicialmente, pessoal, você sente que a água está muito quente. Mas se você ficar um pouco ali, essa água já não vai ficar tão quente assim, não é verdade? A mesma coisa ocorre, por exemplo, quando você coloca uma blusa ou uma camiseta. Depois de um tempo, seu corpo, vamos dizer, sua pele acostuma com aquela pressão. Por quê? Porque eles têm adaptação lenta. Já estes aqui não, adaptação rápida. E espalhado por toda a extensão da pele, terminações nervosas livres. São nossos receptores, ou seja, eles são ativos com a dor. Só que terminações nervosas livres, pessoal, está relacionado também à pressão, à temperatura. Tudo que gera dor vai ativar essas terminações nervosas. Temperatura acima de 45 graus Celsius para de estimular os Ruffini e acaba estimulando quem? As terminações nervosas livres, terminações de dor. Abaixo de 15 graus Celsius para de estimular os receptores de Krauss e começam a estimular as terminações nervosas livres. O frio passa a ser interpretado pelo corpo como dor. Algumas considerações. Estes receptores estão presentes na derme e não na epiderme. Todas as sensações de tipo térmico, mecânico, doloroso, formam o sentido do tato. Sem dúvida, este é o sentido humano mais difuso. Uma vez que, diferentemente dos demais, não é constituído de um órgão que concentra os receptores. Mas encontra-se distribuído por toda a superfície do corpo. Na aula de hoje, a gente vai limitar ao tato. Mas existem outros receptores, como quimioceptores, presentes nas artérias, na língua. Também temos receptores nas articulações, como o complexo de Golgi. Não é o complexo de Golgi organela, não. Existe um receptor que chama também complexo de Golgi. Existem também fotorreceptores, receptores sensíveis à luz. Mas na aula de hoje, estamos limitando ao tato. Curiosidades. O tato é o primeiro sentido a se desenvolver no embrião humano. O alfabeto Braille, que permite que deficientes visuais leiam por meio do tato, foi criado considerando a capacidade existente na polpa dos dedos de perceber, de uma só vez, cerca de seis impressões táteis. Isso graças, principalmente, a esse receptor aqui, o corpúsculo de Messner, que consegue distinguir diferentes posições, diferentes saliências por meio do tato. Então, da combinação desses pontos aqui, é que surge o alfabeto A, B, C, 1, 2, 3. Pessoal, para o vestibular, muito difícil cair questões desses receptores na prova. Mas você tem que ter uma noção e ir com essa noção para a sua prova. Pessoal, eu fiz um juntado aqui de questões, na verdade, de fragmentos de questões que versavam sobre sensores da pele. Então, vamos brincar de verdadeiro ou falso. 1. A dor sentida pelos atletas em suas atividades se deve aos receptores nervosos de contato de terminações livres, enquanto a percepção de pressão é atribuída ao corpúsculo de Pacine localizado na pele. Correto. Terminações nervosas livres se relacionam com a dor e corpúsculo de Pacine são sensíveis à pressão. Verdade. 2. As células de Langerhans são responsáveis pelo reconhecimento e destruição de agentes estranhos que penetram na pele? Pessoal, você poderia ficar na dúvida, questionar essa assertiva e colocá-la como incorreta. Por quê? Porque você pode confundir essas células de Langerhans com as células de Langerhans lá do pâncreas, que produzem insulina e glucagon. Mas na pele também existem células com o mesmo nome, células de Langerhans, só que essas aqui são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Por isso que a pele é a primeira barreira imunológica do nosso organismo. Correto. 3. O corpúsculo de Meissner, responsável pela captação de estímulos de pressão e tração, é formado por um conjunto de terminações nervosas com pontas achatadas. Galera, questão cabeluda. Se você analisar no slide anterior, o corpúsculo de Meissner tem apenas uma cápsula em volta, ao contrário dos discos de Merkel, que são terminações nervosas com ramificações e este sim apresentam terminações nervosas com extremidades dilatadas ou extremidades achatadas. Então, o item está incorreto. 4. Existem na pele extremidades de fibras nervosas envoltas por diversas camadas de células. A camada mais externa capta estímulos táteis e vibrações, transmitindo sequencialmente a outras camadas. E, por fim, as terminações nervosas. Tais estruturas são os terminais de Krauss. Falso. Por quê? Krauss percebe frio. Estamos falando, nesse caso, do corpúsculo de Passini, pessoal, que recebe os estímulos das células mais externas até chegar na terminação nervosa mais interna. Carinha, vamos fazer uma breve revisão aqui dos receptores. Receptores de superfície. Receptores de Krauss. Sensação percebida. Frio. Receptores de Ruffini. Calor. Disco de Merkel. Tato e pressão. Receptores de Watter-Passini. Pressão. Receptores de Meissner. Tato. Terminações nervosas livres. A dor. O professor elaborou um mnemônico aqui para você decorar quais são os receptores e a sensação percebida. Vamos lá. Memorize a seguinte frase. Kosovo faz frio. Rio de Janeiro faz calor. Moleque mesmo tatuou e terminou com dor. Com essa frase aqui, você vai memorizar da seguinte forma. Kosovo faz frio. K. Krauss. Relaciona-se com o frio. Rio de Janeiro. R. Ruffini. Com o calor. Moleque mesmo tatuou. Moleque. Merkel. Mesmo. Meissner. Responsável pelo tato. Os dois são responsáveis pelo tato. E terminou com dor. Terminações nervosas. Percebem a dor. Você deve estar rindo do meu mnemônico neste momento, não é? Mas eu aceito sugestões. Envie um mnemônico para mim, pessoal, que eu coloco a sua autoria nele. Não importa do mnemônico. A frase é ridícula. Mas você memorizando é o meu objetivo. Finalizando, vamos falar um pouquinho de biologia forense, dos papiloscopistas. Quem são os papiloscopistas? São policiais que identificam pessoas. E a principal forma de identificar alguém é por meio da impressão digital, que são sucos finos na epiderme, formando o datilograma. Não há duas pessoas com os mesmos desenhos, ou seja, com a mesma impressão digital, até mesmo entre gêmeos idênticos. Olha que informação valiosa. Gêmeos univitelinos idênticos podem ter até o mesmo DNA, o mesmo genótipo, mas a impressão digital é diferente devido a fatores ambientais. Então está aqui. Essa aqui é a minha impressão digital. Não tem ninguém no mundo com uma impressão digital igual a minha. Qual é a finalidade da impressão? A finalidade fisiológica é a apreensão. Sem esses desenhos, sem essas saliências, você não conseguiria pegar muito bem as coisas, iria escapar, iria ficar tudo muito liso, e iria perder o atrito. São formados pelas cristas papilares, as saliências, e os sucos interpapilares, que são as depressões. Está demonstrado cientificamente e comprovado pela experiência que são perenes, isto é, começa desde a sua vida intrauterina e vai até a putrefação, até a morte. A sua digital vai ser a mesma. Imutáveis. Não tem como você mudar a sua digital. Você pode, claro, queimar o dedo, aparecer uma cicatriz aqui, mas ter outra digital, você não pode. E diversiformes. Diversiformes por quê? Até hoje, que eu saiba, não existem duas digitais iguais. Uma questãozinha sobre digitais. Em uma cena de crime, foram encontradas evidências que poderiam auxiliar na identificação dos culpados, sendo que os irmãos gêmeos univitelinos eram suspeitos. Nesse caso, o tipo de amostra que permite a identificação é a saliva. Pessoal, a saliva, existem células mortas ali, nessas células presentes na saliva pode fazer, colher amostras de DNA, mas não é o critério utilizado. O sangue. No sangue também você pode colher DNA, mas eles são gêmeos univitelinos. Impressão digital ou DNA mitocondrial? Vamos de C, né, galera? C de coração. E a gente fica por aqui, pessoal. Ficamos por aqui. Espero ter ajudado, contribuído para o conhecimento de vocês. E não esqueça de visitar o site megaluno.com e visite também nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal para ficar a parte de todos os vídeos mais recentes. E também nossa fanpage de macetes mnemônicos. E também o blog com questões comentadas. Clique no link aí e acompanhe.